O acidente aqui agora, chegando para a Rolândia, o bagaço do reboque venceu E eu sei que vocês vão perguntar da informação do motorista E aí motorista, como é que tá? Rapaz, tô bom, tô ocupando melancinha depois do acidente E a habilitação? Ah, a habilitação tá aqui Tinha perdido há quanto tempo? Não, rapaz, tinha perdido Tinha um cara de tempo a habilitação, achei que o carro tomou É coisa, meu Deus, abençoa, se proteger sempre, viu?